E aí, pessoal, tudo bem? Galerinha do coração aqui do grupo do Instagram, do WhatsApp. Nós estamos ao vivo com uma live exclusiva pra vocês. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Vamos fazer dois lindos mini bolos? Pois é, você que participa aí do grupo do WhatsApp e do grupo do Instagram tem essa grande vantagem. O Ronaldo tá com a gente aqui, tá muito frio, gente. Dia 24, né? É de junho, dia de São João, é isso? O São João, o Santo Antônio? Aí acontece, depois me fala aí qual é o dia do santo aí de festa junina. E aí é o dia mais frio, né, do ano. Rosângela Marques é a nossa nova membra. Oi, Rosângela. Obrigado, tá, por você estar aqui conosco, tá bom? Ivanda Diniz. Ivanda. Nilzele. Todo mundo faz parte do grupo do WhatsApp ou do Instagram, né, Ronaldo? Renata Nunes. Todo mundo veio? Que bom. Que bom, gente. Obrigado, tá, pelo carinho de vocês. Obrigado mesmo. Vamos. Vambora? Então vamos nessa. Gente, ó, vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês os dois bolos. Eu vou fazer um bolo de circo com a modelagem no palhaço e um bolo de ursinho sobre nuvens. Bem, bem bacana. Tá bom? Ó, vem comigo aqui pra mesinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu tenho um bolo redondo de 15, tá? Esse bolo foi forrado com pasta americana. Eu forrei com a pasta da Arcolo. Olha aqui, ó. Pasta da Arcolo, tá bom? E esse outro bolo aqui é um bolo de 10 de diâmetro. Esse bolo aqui eu forrei também com pasta da Arcolo com corante, ó. Azul Tiffany da Fábio. Ó, que bacana. Azul Tiffany da Fábio. Ione Azevedo, boa noite. Oi, Ione. Beleza? Tudo bem? Maria das Graças. Mestre do Rio das Ostras. Que legal, Maria da Graça. Que bom. Me chama pra ir na tua casa aí, Nida. As Ostras. Eu acho bacana. Nina Rodrigues. Oi, Nida. Beijo grande. Obrigado por estar aqui, tá? Obrigadão. Vamos lá, gente. Vamos montar, então. Vamos nessa, ó. Cola de CMC, você vai precisar. Eu tô aqui com bastante colorações, ó. Esse aqui é um azul royal. Royal não, azul marinho. Sendo que é assim, esse aqui tá mais clarinho. E esse aqui tá bem escurão, tá? Ok? Dois tipos de azul marinho. Tem verde limão, laranja. Tem o azul mais claro. Não, esse aqui nem é azul mais claro, não, tá? É o azul Tiffany, tá bom? É o azul Tiffany da FAB. Todos os corantes, toda a coloração foi com a FAB, tá? Marrom claro, vermelhão, preto e amarelão, tá bom? Vambora, então, para a modelagem. Preste atenção. Gente, lembrando sempre que na modelagem, sempre se começa através de uma bolinha. Bolinha, coxinha, bolinha, coxinha. Eu vou começar de cara, logo trabalhando, fazendo, sabe o quê? Depois eu faço o arremate de baixo. Eu vou começar a montar o palhaço, tá? Então, olha pra isso, gente. Eu vou montar o palhaço. Pode até parecer meio complicado para você que não tem habilidade com modelagem, mas não é não, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças, não. Ó, sempre que for trabalhar com qualquer pasta, você precisa ativar essa pasta, tá bom? Ativa a pasta. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá bom? Azul Marinho. Renata Gama, não sei fazer isso, não. Não sabe fazer modelagem, não? Então, vamos lá, ó. Atenção, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha. Tudo começa através de uma bolinha ou cilindro ou coxinha, ou então bolinha que vai se transformar em um cilindro. E vamos lá, ó. E um, e dois, e três, e vamos lá. Agora eu estou transformando em um cilindro, tá? Sendo que aqui no meio ele vai ficar mais fino, no centro, e aqui nas laterais mais grossinho, tá? Porque é para poder fazer logo a calça do meu palhaço, tá bom? Da modelagem do palhaço. Agora eu vou começar a afinar aqui no centro, ó. Ok? Estou afinando aqui no centro, ó. Está vendo que ele está ficando fininho? Aqui, ó, nessas laterais está bem mais grossa. Então, eu vou achatar a lateral, ó. Achatei a outra lateral, e aqui está fino. Vamos comigo aqui, ó. Um pouquinho de água ou cola de CNC. Ambos colam. Mas ambos não colam se você passar muito. Eu vou pegar o meio do bolo, e vou começar a montar o palhaço, ó. Vamos montar? Depois eu vejo para vocês verem, tá? Dobrei no meio, ó. Dobrei no meio, e a perna do palhaço está aqui, ó. Prontinho. Vou pegar uma esterca. É, valemos. Boa noite, Alexandre e Ronaldo. Oi, Eva Lemos. Tudo beleza, Eva? Obrigado por estar aqui conosco. Conceição Lara, tenho facilidade em biscuit. Então, Conceição, mesma coisa, tá? Então, gente, ó. Vocês que são bons aí de biscuit, vocês vão conseguir tirar de letra esse palhaçal. A Vanessa Parma, abraço de Lisboa. Que bacana, vendo a live de Portugal. Que chique, hein, Vanessa? Liz Páscoa, amo esse canal. Obrigado. Tá pro grupo fechado, né? Tá fechado? Beleza. Ó, olha aqui, ó. Eu perguntei ao Ronaldo se tá pro grupo fechado, gente. Por quê? Eu poderia pegar essa live e jogar pra todo mundo lá do YouTube. Só que aí, a gente não consegue ter essa disponibilidade de ler todos os recadinhos, né? Quantos tem aí na live? 102. Eita, veio geral hoje. 102. Todo mundo do Instagram? Do Instagram, não. Do Telegram? Delícias da Elane. Saudade, Elane. Vou igual a Pimirim e comer bolo, hein? Elane, que saudade de você. Te amo de verdade, tá? Um beijo. Dá um beijo na... Vai pra nome dela? Valéria. Na Valéria também, tá? Manda lá. Tem um negócio da Valéria comigo até hoje, Elane. Ó, achatei aqui no meio. Vamos prestar atenção. Olha aqui, ó, 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 o que que é isso, Alexandre? Cola ou água? Bem de leve, tá? Tanto a água quanto a cola, dá certo. O problema todo é que se você usar muita água, muita cola, daí não vai dar certo de jeito maneiro. Luzia Almeida, boa noite, Alexandre e Ronaldo. Manda beijos pra mim. Boa noite, Luzia Almeida. Um beijo, Luzia. Fátima Sampaio, que saudade, meninos. Oi, Fátima. Acho que é por isso que a geral veio, tá? Saudade das lives. Ah, então todo mundo veio correndo, ó. Sempre que for utilizar qualquer pasta, dá uma leve acordada. Vamos fazer o sapato? Ó. O sapato eu vou fazer ele preto, tá? Então vamos nessa. Já passei a cola. Eu vou tirar. Tem muita pasta aqui, gente. Bolinha, 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 bolinha. Vamos dividir essa bolinha no meio, tá? Eu tenho aqui um estilete. Vamos dividir a bolinha no meio. Pronto. Ok. O legal, quando você tá fazendo modelagem que tem que ser em linha de produção, por exemplo, vou fazer 10 mini bônus desse pra pôr em mesa de convidados. E eu quero que saia tudo. O YouTube não listou. Não? Tá pra tudo mesmo? Não listou. Eita, Ferra. Tá, então deixa. Agora já foi. Ah, gente, ó. A gente tava falando sobre... Que a live ia ser fechada. O YouTube não listou a live. Mas tudo bem. Bacana. Eu quero que todos assistam então. Tá bom? É porque... O que que acontece, gente? Quando a gente lança... A lança... Deixa eu falar com o pessoal aqui pra eles poderem entender. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, gente. Essa live ia ser uma live não listrada. Pra quê? Pra poder... Todos que participam do meu Telegram e do grupo do WhatsApp, a gente ter um contato bem... Poder ler o recado de todo mundo. O Ronaldo falou que tinham 100 e algumas pessoas assistindo. Deve estar crescendo aí cada vez mais. Mas, ó. Que bacana. Vamos continuar. Mas, sim. Sempre tem live fechada lá pro grupo do Telegram e do grupo do WhatsApp. Por isso que é bom. Faz... É bacana. Você poder... Como é que eu falo? Gente, hoje eu tive um dia meio... Meio turbulentado, mas eu já tô bem. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. O que que acontece, gente? Por isso que é bom você passar para o meu grupo de WhatsApp ou o grupo do Telegram. Porque a gente sempre faz live fechadinha. Para poder eu dar atenção a todos eles, tá? Lá no meu grupo do Telegram tem quase 700 mil... É... 700 mil, olha. Quase 700 inscritos. Lá no Telegram. 700 pessoas. Não entra 700 pessoas de uma vez só quando eu faço uma live. Entra 30, 20... Aí eu consigo falar com todo mundo, tá bom? Só me entendam nisso aí. Mas aí que bom... Rosalva Cunha. Pode compartilhar? Agora pode compartilhar sim. Agora pode compartilhar. Tá liberado o YouTube. Não misturou. Ele não misturou. Não misturou. A live não ia ser fechada, mas ficou aberta aí para todo mundo. Então, ó... Agradeço ao YouTube, hein? Volta aqui comigo. Vamos nessa, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Ó. Olha aqui a bolinha. Aí você vem, tá? Bolinha, 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 bolinha. Uma leve coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Ó. Fez uma coxinha. Vamos fazer o sapato do palhaço, ok? Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Bolinha, bolinha. Coxinha. Coxinha longa. Então, o que eu estava falando, gente? É legal você que vai fazer modelagem em linha de produção. Um exemplo. Eu quero fazer, Alexandre, dez palhaços desse para uma festa e colocar na mesa dos convidados. Aí, para que fiquem todos do mesmo tamanho, seria muito interessante vocês fazerem na balança. Um exemplo. Para que tenha um peso exato para todos, tá bom? Tá ok? Tá bom, galera? A Alciene Juqueira. Boa noite, Alexandre Ronaldo. Para modelar, precisa adicionar CMC? Em alguns casos, sim. Eu vou explicar já já. Na parte do corpo, na parte da cabeça, aí precisa. A Jaci Nogueira gostou do seu cabelo. Que bom, Jaci. Olha aqui comigo. Agora vamos gostar aqui do sapato. Fiz uma demarcaçãozinha, tá? Para poder, olha aqui, fazer a parte do saltinho do sapato, tá? Então, de novo, com uma faquinha. Gente, essa live vai ficar bem longa, tá? Por isso que a gente acaba listrando para os grupos fechados. Sabe por quê? Porque vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer dois bonequinhos. Eu gosto de fazer tudo com bem detalhe. Então, não sai daí, tá bom? Olha aqui, sapatão do palhaço. Eu vou colocar assim, para poder ficar legal. Tá bom? Só que agora eu vou ter que fazer o seguinte aqui, gente. Presta atenção. Daqui a pouco, algumas peças, eu vou ter que pôr com palito ou macarrão. Macarrão número 8 da Adre. Eu tenho macarrão grosso, aquele macarrão espaguete. O macarrão é top para isso. Viu que eu botei um pezinho para o alto? Um pezinho, não. Botei um sapato para o alto e o outro eu botei aqui de lateral, tá? Para dar um movimento, tá bom? Então, vamos nessa. Eu vou fazer o corpo do meu palhaço com... Eu ia fazer de azul, azul, ó. Verde, limão? Não, eu vou fazer de azul mais claro, tá bom? Só para dar uma brincadeira aí com o nosso corpinho e a roupa, enfim, ó. Então, eu estou usando o azul mais claro, que também é o azul marinho da empresa FAB. Olha aqui, ó. O azul marinho da FAB. Só que aí eu fiz o quê? Esse aqui, ó, está um azul marinho bem mais forte. E esse aqui está um azul mais clarinho, mas foi com o azul marinho. Tá bom? A empresa FAB, eu estou usando o Softgel, gente. Depois eu deixo aí embaixo, já que a live ficou para todo mundo, eu deixo aí embaixo o site da FAB, tá? Lembrando, já que vocês estão aí, daqui a pouco tem um recadinho que eu vou dar para vocês. Eu sempre falo lá no grupo fechado, aí vocês vão me entender perfeitamente por que é vantajoso participar do Telegram e do grupo do WhatsApp. Ó, para quem me perguntou se poderia colocar o CMC. Agora, nessa questão aqui, ó, olha aqui para mim, tá vendo? Eu vou passar agora para a parte de cima. Então, eu preciso realmente, ó, colocar um pouquinho de CMC. Tipo, um pouquinho menos do que uma colherzinha de chá, sabe por quê? Se eu puser muito CMC na pasta, ela vai começar a ficar quebradiça e vai ficar um aspecto feio, tá bom? Então, não coloca muito CMC, ok? De acordo com o tamanho da pasta. Aqui deve ter umas 50 gramas de pasta ou até menos, né? Deixa eu pesar aqui. Ivanda Diniz, hashtag não estou com pressa. Ai, que bom, Ivanda. Eu vou até pesar para vocês, ó, só para vocês terem uma noção. Deixa eu pesar aqui. Deu. Eita, gente, ó, eu falei 50, olha aqui, ó. 51, tá vendo? 51 gramas. Então, eu usei um pouquinho menos do que uma colherzinha de chá. Não pode botar muito CMC, senão aí o boneco vai ficar com aspecto feio, todo ressecado, tá? Vamos de novo, ó. Bolinha, 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 bolinha. Colinha, coxinha, longa, ó. Mais para o cilindro, ok? Tá vendo aqui, ó, o corpinho do palhaço. Agora eu vou dar uma leve achatada aqui embaixo, ó. Tô girando para poder moldar, ok? Vamos naquela parte do macarrão já já, ó. Lembra de um sino? Sininho, ó, eu tô fazendo aqui, ó. Parece até um sino, tá vendo, ó? Tá ficando um efeito tipo um sino, é, para vocês entenderem melhor. Esse é o corpo do palhaço, tá? Tá ok? Vamos lá? Então, vem comigo, ó. Alexandre, a Aparecida Lourdes perguntou como conservar a pasta depois que coloca CMC, se caso sobrar. É, Aparecida, em bastante filme plástico. E se porventura ela ressecar, depois quando você for utilizar a gordura hidrogenada, tá? Olha aqui, gente, ó, meninas e meninos. Olha isso aqui, ó, pronto. Isso, eu amo, sabe o que é amar? Eu amo modelar. A Renata Nunes falou que está acompanhando a live fazendo com a massinha de modelar da filha dela. Renata, que gracinha, que legal. Ó, tem o macarrão que ele é mais grosso do que esse, tá? Vamos usar o macarrão, por quê? Se não, palito, a criançada dá problema, né? O macarrão, ó, ele consegue penetrar tanto no isopor quanto no bolo. Eu já coloquei o macarrão. Eu vou deixar esse pedaço de macarrão aqui, sabe pra quê, né? Pra cabeça, tá bom? Vamos fazer os bracinhos, ó. Hora de fazer os bracinhos. Felipe Lima, sou de Olinda. Manda abraços pra mim. Felipe Lima, de Olinda, um abraço. Um beijo aí no teu coração, querido. Ô, obrigado, tá aqui por... Andréia Costa, tem no Todo Tempo do Mundo, Alexandre e Ronaldo. Eu também, eu também. Gente, eu falei pra vocês. Hoje eu não tive um dia maravilhoso, mas... É assim, gente, tem dias que são bons, tem dias que são maus, mas a gente tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque nem tudo na vida é um mar de rosa. As flores mais belas, elas têm espinhos e a gente tem que se acostumar. A vida é assim, tá bom? Hoje tá ruim, amanhã vai tá bem melhor. Se ficar amanhã também ruim, espera mais um pouquinho que vai ter dias lindos. Deus sabe de tudo, tá bom? Ó, vou passando aqui na mesa. Eu deixei um pouquinho do pozinho do CMC. Aí eu quero fazer os bracinhos. Então, eu tô recolhendo esse restinho e colocando lá a minha pasta. Elian Samara, sou de Pernambuco. Manda um oi pra mim. Oi, Elian Samara de Pernambuco. Um beijo. Katia Genúncio, boa noite. Katia Genúncio, maravilha. Ó, fiz uma bolinha. Eu vou de novo dividir essa bolinha em dois. Vamos lá? Então, gente, já que a live tá liberada aí, ajuda. Vai dando like. Já deu like. Já deu like, já deu bastante like. Vai dando like. Helena da Silva, manda um beijo pra mim também. Oi, Helena da Silva, um beijo. Bolinha, 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 bolinha. Opa. Vamos em bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Mari, Mari. Manda beijos para a Bahia. Mari, Mari, um beijo pra você, pra todo mundo de Salvador, Bahia. Olha aqui comigo. Bolinha, coxinha. Tá vendo, gente, que tudo é uma bolinha e uma coxinha para modelar, ó? Ó, tá vendo? Aqui, ó, a parte do ombro, bem mais fininha. Aqui, longo, ó. Aí você vem, ó. Faz aquela mesma esqueminha que você fez do corpinho. Tá? Vai modelando pra fazer o bracinho, ó. E aí, eu faço assim, ó. Vamos lá, Ronaldo. Deixa eu ver aqui. Eu vou posicionar o meu bracinho assim. Eu tô fazendo uma modelagem, uma linguagem que, com certeza, tá? Você que tá me assistindo e fazendo, acompanhando aí comigo, você vai sim conseguir fazer. Pronto. A mesma coisa para o outro lado, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Margarida Almeida. Boa noite. Margarida Almeida. Um beijo. Nina Rodrigues. Alexandre, o macarrão espeta até chegar no bolo, no final? Sim, Nina. Tá bom? Obrigado por estar aqui conosco, Nina. Deus te abençoe. Meire Cardeiro. Acabei de dar like. Obrigado. Isso aí, gente. Ó, Meire. Meire. A Meire acabou de dar um like. A Meire Cardadeiro. Meire Cardadeiro. Bacana, hein? Um nome diferente. Meire. Vou fazer luvinhas com branco, tá? Que é a mãozinha do palhado. Só uma mãozinha, outra mãozinha e aqui, ok. Olha aqui, mãozinha de luvinha fácil de fazer. Eita, meu sapato descolou. Então cola direito. Vamos lá. Cola bacana aqui. Tá ótimo. Eu vou deixar eles assim. Beleza. Eu botei um pra cima e um pra baixo. Vou botar pra cima de novo. Não, eu quero esse sapato assim. Então vai ficar assim pra ficar legal. Pode botar aqui. Macarrão. Claro. Macarrão é top. Depois eu vou e tampo esse buraquinho que vai ficar. Ó, vem aqui. Olha aí. Ó, coloquei o macarrão. Perfurei o bolo, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Não vou deixar essa pontinha do macarrão aqui mostrando. Maralheira. Boa noite. Rosângela Marques. Boa noite. Robson Sampaio. Boa noite. Anaís Santos. Já deixei o meu like. Que bom. Ó, deixa eu só consertar aqui alguns detalhes que eu quero ficar tudo bacana. Pronto. Maravilhoso. Olha, deixa eu ver. Ficou um buraquinho aqui? Aí você vem, ó. Tira esse buraquinho. Pronto. Já tá pronto. Agora o sapato não vai mais cair, tá vendo? O macarrão, ele é maravilhoso pra você poder colocar em posições os bonecos do jeito que você quer. Tem macarrão que é um pouquinho mais grosso do que esse, tá? Ó, de novo, bolinha. Presta atenção na mãozinha, tá? Vou dividir essa bolinha no meio. Vamos dividir com o jogo de esteca. Pronto. Olha a mãozinha. Opa. Renata Nunes. Tem mais like do que alunos na live. É mesmo? Que bom, mano. Então vamos dando like, Renata. Aproveita. Espalha mais um like aí. Bolinha, coxinha. Olha aqui. Presta atenção. Eu amassei essa coxinha. E agora eu venho aqui com uma tesoura. Gente, eu tinha que ter uma tesoura fininha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, achei. Pera aí. Dois minutinhos, galera. Tem que ser uma tesoura daquelas de cortar unha. Unha, que eu acho que tá aqui, tá aqui. Tô vendo aqui no fundo. Tô pegando a tesoura. Achei. Eita, nós bagunços. Vamos lá. Olha aqui comigo, ó. Ronaldo, mostra bem de pertinho, ó. Tesoura de cortar unha, mas aí é só pra isso aqui, tá? Você que trabalha com culinária tem que tomar a tesoura dela, só. Cortei uma letrinha V. Eu tô fazendo luvinha, ó. Sabe aquela mãozinha de luvinha? Olha que legal, ó. Você que faz o biscuit, já deve estar até craque, ó. Aí eu faço o movimento e venho aqui, ó. E vamos colocar a luvinha, ó, aqui embaixo. Já passei cola. Olha que legal, gente, ó. Como é que fica bem bacana. Deixa eu dar só. Ok, o palhaço tá com a mãozinha ali. Mais uma outra. Bolinha, bolinha, bolinha. Uma leve coxinha. Vou explicar melhor. Amassa essa coxinha. Amassou. Tá? Aí você vem aqui, ó. Tchan! Tchan! Dá dois cortezinhos. Enviesando. Tá bom? Vem aqui, modela esse dedinho. E, ó. Tá pronto. Olha que bacana. Tá bom? Olha pra isso, ó. E aí você dobra aqui, assim, ó. Pra você posicionar essa mãozinha do jeito que você quiser. Eu vou passar só mais um pouquinho de cola. Gente, rápido esse palhaço, hein? Agora eu vou passar pra cabeça. E vamos fazer a peruca do palhaço. E vai ficar tudo muito coloridão. Palhação, bem legal. Jaci Nogueira, Alexandre. Bem que você podia fazer mais um disco modelagem. Tá errado, tá errado, tá errado. Olha comigo, ó. Tá errado a posição da mão. É só trocar. Os dedinhos, esse dedinho... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar aqui pra frente. Só errei na posição, então a gente troca. Tem que prestar atenção. Porque senão você entrega uma modelagem assim. Ih, caramba. Ficou lindo, mas a pessoa... A anatomia tá errada. Errou ali na... Na posição das mãos. Tá bom? O dedinho. Esse dedão aí. Dedinho, não. O dedão tem que ficar virado aqui, ó. Tá bom? É o dedão que dá like. Isso aqui, ó. O dedão que dá like tem que ficar voltado aqui. Beleza? O dedão do like. O Ronaldo falou aí. O dedão que dá like. Cadê, gente? Estamos dando like? Estamos compartilhando? Aproveitem que essa live... Olha que coincidência. Ela ia ser só fechada ao grupo do Telegram e do Instagram. Do Telegram, ó. Do Telegram e do grupo do... Do WhatsApp. Do WhatsApp, tá? E já tava listada, já. Olha aqui, vamos lá, ó. Vamos dar um chiquetado aqui no palhaço. Um, dois e três. Tá? Pra fazer os botõezinhos. Aí eu vou escolher a cor já, já. Mas antes de escolher a cor, vamos fazer logo a cabeça? Renata Nunes. Culpa do Ronaldo. É culpa do Ronaldo. Com certeza, Renata. Aí vocês, ó. Só aproveitando aí, né? Mas é isso. Me entendam, tá? Ah, a Alexandra esqueceu do pessoal do YouTube. Não, não. Não, não, não. É o que eu falei. É porque, às vezes, lá no Telegram, não entra todo mundo de uma vez. Daí a gente consegue fazer com que a pessoa ligue pra gente. A gente fica bem... É... Digamos que mais à vontade. Porque, assim, eu fico, às vezes, chateado de fazer uma live aberta e de não poder mandar beijo pra todo mundo. Quem dera, né? Muita gente... O Ronaldo deve estar... Ele está assistindo aí, ó. Deve estar subindo um monte de letrinha e a gente não consegue ler todo mundo. Aí eu fico com pena aí. Poxa, o pessoal deve achar que eu não estou lendo. Não é por não querer ler. É porque é muita gente. Tá bom? Então, eu expliquei bacana aí. Olha aqui, gente. Ó, passa cola. Passei demais. Esse passar demais que é ruim. Se ficar brilhando muito, ele cola. Mas aí, daqui a pouco, vai estar escorregando. Olha a cabeça do palhaço. Presta atenção que é maravilha, hein? Olha que dica bacana. Como fazer a cabeça do palhaço. Deixa eu ver se a cabeça está legal, o tamanho, tá? É legal, gente, você ter uma sensibilidade de proporção. Ok? Bolinha, 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 bolinha. Ok, uma bolinha. Agora, olha só, preste atenção. A cabeça não pode ficar redonda assim, tá? Eu tenho que vir aqui com esse meu dedão. E, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Amassei, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma amassadinha, digamos assim. E vamos lá que eu já vou começar a montar, no caso, a expressão. Vê se o Ronaldo consegue botar bem de pertinho, para que vocês possam me entender. Eu vou fazer a boca do palhaço. Ah, eu esqueci de falar, gente, ó, preste atenção aqui. Tá vendo? Esse tom não é branco. Esse tom é cor da pele, tá? E como é que você vai fazer o cor da pele? Você vai pegar uma pasta branca e vai dar um pinguinho só de corante laranja. De preferência, é claro, o corante da FAB, tá bom? O corante laranja, ele vai deixar tom cor da pele. Mas, assim, gente, é uma gotinha mesmo, tá? Não pode passar. Aí, só se você quer uma pele mais escura, uma pele negra, aí você dá uma gotinha a mais, tá? Até chegar o ponto do cor da pele escura. E pode botar também uma gotinha de marrom, para ficar uma pele negra. Bolinha, pequenininha, cilindro, e um cilindro maior e maior. E eu achato esse cilindro. A boquinha do palhaço, ela está sorrindo. Então, eu estou dando uma leve envergada aqui. Gente, fazer modelagem não dá para fazer de luva, tá? Tem que ser assim. Ó, pronto. Sabe aquela boquinha de sorriso de palhaço? É isso que eu preciso. Aí você vê modelando, ajeitando aqui, ó. Estou esticando e fica muito legal. Ok? Agora, vamos fazer, ó, os olhinhos, tá? Os olhinhos que vão dar vida ao boneco. Então, a gente vai precisar, na verdade, de duas cores. Azul. Pode ser o azul tífone e o preto. Bolinha pequenininha. Essa bolinha, eu vou fazer uma leve coxinha, tá? A bolinha está grande demais. Aqui eu vou dividir para dois olhinhos. É o que eu falei. Cuidado com proporção. Bolinha, leve coxinha. Não, bolinha de novo. Vamos fazer um cilindro, é melhor. Cilindro, carocinho de... Um grãozinho de feijão, ó. Eu vou grudar o carocinho aqui, ó. E vou pressionar. De novo, bolinha. Cilindro, grãozinho de feijão. Digamos assim, né? Estão gostando, galera? Estão gostando, pessoal? E, ó. Esses olhinhos, eles não ficam muito separados e também não é muito juntos, não. Vamos montar um esqueletinho do nosso personagem em questão, que é o palhaço, tá? E aí, ó. Estou ajeitando os olhinhos aqui porque eu quero o meu palhaço bem bonitão. Pronto. Deixa eu chegar o olhinho para cá um pouquinho. Maravilhoso. Agora, vamos... Antes de eu colocar o nariz, então eu vou vir com uma bolinha azul. Deixa eu só tirar o excesso do nariz. Rosângela Marques. Isso mesmo, chefe. É fé que remove montanhas. Isso aí. Ah, está falando do que eu falei, né? Ok. Isso aí. Rosângela Marques. Uma bolinha pequenininha. E eu venho aqui, ó. Com todo cuidado, pressione, ó. Ok. É, Yannick Amargo. Estou amando. Pressione, ó. Você pode jogar o olho da posição que você quer, tá? Eu estou colocando os olhinhos como se o palhaço estivesse olhando para o alto. Você pode pegar uma caneta. Isso aqui é uma caneta, gente. Para o bolo, tá? E dá um pinguinho. Do jeito que você quer. Posicione o olhar, ó. Ou então pode fazer com pasta. Eu prefiro, é claro, fazer com a caneta. Porque com a caneta, gente, corre menos o risco de você não conseguir o tamanho exato. Porque às vezes na pasta você acaba exagerando. E tem que ser uma gotinha. Bolinha de novo. Ó. Bolinha, 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 bolinha. E o narizão do palhaço aqui no meio, ó. Olha para isso, gente. O Ronaldo vai mostrar bem de pertinho. Aí eu vou fazer a sobrancelha do palhaço. Esse palhaço é muito fácil de você fazer. Ele está careca, né? Então vamos botar cabelo nele? Já, já. Vem com ele aqui, ó. Vem, vem com o palhaço aqui. Vamos lá. Vem com a cabeça do palhaço. E vamos já posicionar. Ó. Mas eu quero esse palhaço alegre. E vamos fazer um cabelo muito bom. Eu vou passar, ó. Eu já vou passar cola. Por toda essa parte aqui, ó. Para fazer uma peruca incrível. Ok. A ação, legal. Show. Agora eu vou pedir ao Ronaldo uma ajuda. São bolinhas, gente. Está vendo? Eu preciso de várias bolinhas. Ronaldo, olha. Ele vai me ajudar aqui. Eu vou fazer de todos os tons, tá? Que eu puder. Quanto mais você caprichar nos tons de bolinha, é melhor. Querendo perguntar alguma coisa, essa é a hora. Porque eu vou me embolar aqui nas bolas, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Só não pode deixar essas bolinhas com rachadura. Essa caneta é com mais chique? É. Você encontra nas lojas de material de confeitaria, tá? Não tóxica. Ok. Tem da Mago. Tem de outros fabricantes, tá? Opa. Caiu a bolinha ali. Pronto. Bastante bolinhas, ó. E aí você vai fazendo bolinha e vai colocando aqui. O legal é que não precisa. Pode fazer uma bolinha maior, outra menor. Mas não pode exagerar também. Fazer bolas gigantescas, senão vai ficar um negócio meio estranho aqui. Vamos fazendo. Agora eu vou passar para o branco. Depois do branco eu jogo bolinhas azuis, laranja e amarelo. E aí eu já tenho bastante bolinhas coloridas, ó. Tá bom? Perguntas? Cadê? Cadê os likes? Cadê os compartilhamentos? Opa. Opa. Mais uma. Cadê o joinha? Cadê o compartilhamento? Cadê perguntas? Minha mesa também é bagunçada, mas é assim mesmo. E vamos nessa. Ninguém quer perguntar nada, né? Isso aí. Só olhando. Só olhando. Só observando. Olha aqui, olha aqui. Mais bolinha. Agora eu vou fazer laranja. Depois o Ronaldo vai fazer algo mais azuis. Eu faço esse outro azul e a gente termina com essas bolinhas. É claro que ele vai ter, sabe o que, gente? Um chapéu. Mas é um chapéu especial. Vocês vão ver. Sandra Sigal. Ale, você já fez bolo boneca? Já, já sim, Sandra. Mas não tem no meu canal. Fiz pra encomenda. Foi bom você falar fazendo canal, né? Qualquer dia desse. Tá bom, Sandra? Pra fazer o patati e patatá é a mesma coisa? Sim, mas aí a gente tem que caprichar na coloração igualzinha da roupa e a carinha chegando mais próximo do personagem, tá bom? Aí é legal você pegar o personagem do patati e patatá, imprime, não copie. Gente, quando vocês forem fazer algum boneco, algum bolo, não imprime. Não pega nada da referência da internet de outros bolos de pessoas que já criaram, não, tá? Pega o personagem em questão. Vai lá, coloca. Eu vou fazer o bolo do patati e patatá. Um exemplo, tá? Um exemplo. Pega a foto dos personagens, imprime colorido de preferência. Coloca na mesa e deixa fluir a tua criatividade. Não é legal a gente pegar muita referência. Ah, você pode até olhar pra ter uma ideia, mas o legal é você ter o seu bolo, a tua assinatura ali, tá bom? Ó, enquanto o Ronaldo tá fazendo esse azul, eu vou deixar pra ele fazer mais uns cinco bolinhas desse aqui, do azul mais claro. Eu já vou começar, ó, a colar, tá? Alexandre, pode pôr o palhaço num bolo de chantilly? Pode não. Pode sim. Pode só se colocar uma placa. Presta atenção, pra não complicar aí, tá? Só se você colocar uma placa de... Uma plaquinha. Olha aqui, gente. Isso aqui fica igual uma chave de fenda. Ele dá um efeito bacana. Quando eu coloco, faço isso aqui, ó. Tá bom? Vai aparecer? Depois vocês vão ver de pertinho. É, então. Eu quero colocar esse bolo em cima de um... Esse palhaço em cima de um bolo com chantilly. Como é que faz? Como é que faz, gente? Se eu colocar ele em cima do chantilly diretamente, não é compatível. Pasta com chantilly. O chantilly é gelado, molhado. Aí você pega uma plaquinha de chocolate, coloca em cima do bolo uma placa de chocolate pra poder colocar depois o palhaço por cima, tá bom? Aí você até pode. Tá ok? Entenderam? Qualquer coisa, fala aí. Poxa, eu não entendi, Alexandre. Explica melhor. Aí a gente fala. Olha aí, gente, como é que fica a peruca do meu palhaço. Bela top, né? Passa a colinha, pega o pincel. O tamanho do pincel que eu tô usando aqui. Tem que ser um pincel menor. Onde posso encontrar essa caneta? Essa caneta, gente, todas as... Bom, aqui no Rio, Terezópolis, onde eu moro, todas as lojas de confeitagem, você consegue essa canetinha. Olha aí que legal, gente. Já começa a ficar incrível o palhaço, né? Ok? Agora eu vou fazer aqui do lado. E, ó, sempre colocando o cabelo. Pronto. Olha aí. Eu não sei se o Ronaldo deu um close aí. Olha como é que fica o efeito do... Quando você pega essa estética aqui, que parece uma chave de fenda Phillips e pressiona. Ela dá um efeito muito legal. Deixa eu trocar o pincel. Solange Monteiro. Solange nem me ligou, né? Depois liga lá pra mim. Só no churrasco que não chama a gente, né, Solange? Aí, mas é assim, tá vendo? A vida é assim, hein? Depois me chama, Solange. Eu preciso falar com você, tá bom? Vamos lá. Dá um beijo no Inácio aí. E, infelizmente, ontem eu não pude atender ele. Eu preciso falar com você mesmo, Sol. Não esquece. Quando acabar a live, me chama lá, por favor. Chama no telefone do Ronaldo. Ó, aqui, olha que isso. Vem pra cá. Pronto. Pronto. E vamos lá. Miriam Guedes, boa noite. Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre, ó. Pronto. O cabelo pode fazer na peneira? Na peneira? Pode, vai ficar top. Eu tenho até que uma peneira fazer na peneira. De repente, eu resolvi fazer. Depois eu explico. Na peneira é até mais rápido, né? Fica legal também. Mas eu gosto assim, ó. Fica igual, sabe o quê? Fuxico. Dá aquele efeito de fuxico, fica bem legal. Tá bom? Eu vou fazer aqui atrás, tolo o cabelo, ó. E fica uma peruca bacana. Assim, na verdade, é legal pra você fazer esse cabelo quando você vai fazer em pequenas quantidades. Ah, eu vou fazer um palhaço só. Agora, se for muita palhaçada, muitos palhaços, aí faz na peneira que é mais rápido. Por quê? Porque imagina, eu vou fazer dez palhacinhos desse. Um exemplo. Para um mini bolo. Eu vou colocar nas mesas dos convidados. Cara, também. Ana Paula, boa noite, povo lindo do meu coração. Boa noite, Ana Paula e linda do meu coração. Opa. Eita, caiu aqui. Estamos acabando, já estamos acabando de fazer o palhaço, tá? Ok. Vamos lá. Eu vou fazer um truquezinho ali na boca do palhaço que vocês vão ver assim, ó. O palhaço vai ficar bem alegrão, bem legal. Tá bom? Eu tô olhando aqui. Eu quero colocar mais alegria. E aí eu consigo fazer um esqueminha na boca do palhaço pra ele ficar super contente da vida, né? Usou o calcorante nessa pasta americana. Vou falar tudo de novo, da Fabi, tá? É porque eu falei no início, devem ter chegado agora, mas não tem problema, eu falo de novo já já. Dois minutinhos aí. O vento tá aí firme, tá? Logo depois tem a modelagem do ursinho, ok, pessoal? Nós vamos fazer o nosso ursinho de pelúcia. Alexandre Alarcão, esse bolo vai ficar branco? Claro que não, né, gente? Claro que não, esse bolo vai ficar coloridão também. Eu vou fazer um... Usar uns cortadores aqui. Pronto, agora eu deixei esse miolo aqui. Recolhe pra mim, né, por favor? Ó, tem aqui atrás, tá? Deixei esse miolo aqui porque eu vou fazer uma cartola. Chique, me dá umas três bolinhas só, coloridas, três de uma cor diferente da outra, que eu preciso colocar na cartola. Então vamos usar o preto. Olha aqui o preto. Peguei o preto. Ah, deixa eu botar na roupa também. Nos botões da blusa, do palhaço, existem bolinhas bem pequenininhas, menores do que essa. Deixa eu colocar aqui e mostro lá pro pessoal. Já já, menor. Tem que ser bem menor. Menor do menor. Você já viu menor do menor, gente? É isso aí, bem pequenininha. Pronto, ó. No botãozinho ali, tá? Da roupa. Então vamos lá. Mais uma bem pequenininha. Tem que ser menor do menor. Aí, aí, vem ter isso aí. Tem menor do menor, gente? Deve ser, né? É uma coisa bem pequenininha. O menor do menor. Pronto. Pronto. Parece que tá criança falando, né? Vamos lá. Pensa que tem mania de falar umas coisas. Mãe, tem menor do menor? Vamos lá. Rosângela Marques. Aí vem bolinha, bolinha. Adoro. Tudo é uma bolinha, né, Rosângela? Pronto. Aí, ó. Já deu um efeito, viu? Ok. Agora, eu vou precisar só de umas três bolinhas pra o cartola, tá? Isso. Vamos fazer uma cartola? Olha, um pouquinho abaixo, tá, gente? Uma cartolinha dinâmica. Tá? Bem pequenininha. Bem dinâmica. Ok. Então, vamos lá. Coloca aqui um pouquinho de cola. Lembra sempre do macarrão, tá? Ó o macarrão. Você que chegou agora, ó. Nada de palito. Macarrão da Adriel. A Adriel, o número oito é espaguete, tá bom? Bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Coxinha longa. Amassa essa coxinha, ó. E pronto. Já tenho o topo da cartola. Agora eu vou fazer a base. Rosane Cake. Eu quero fazer o curso, mas não consegui entrar no Zap. Oi, Rosane. Tudo bem? Depois a gente fala aí do Zap. Ok? Ah, tem até... Já que tá um vídeo aí pra todo mundo, a gente fala um negócio bacana. Tem tanta coisa pra falar e pra fazer, mas tem um negócio aí que é uma surpresa, gente. Eu vou só dar um alerta pra vocês, tá? Vocês vão ver num vídeo essa semana. Talvez amanhã. Ou amanhã quarta-feira, não. Talvez amanhã ou quinta-feira. Luciana, eu também quero fazer o curso no WhatsApp. Ó, olha aqui. Vamos lá. Vamos fazer o curso aqui primeiro. Bolinha. Achata essa bolinha pra fazer a parte de baixo. Ó. Eu venho aqui com uma estequinha e puxo pra não sair da minha modelagem, tá? Eu amo... Alguém falou no início, assim, ó, sobre biscoi. Eu amo fazer essas modelagens no biscoi. Sabe por quê? O biscoi, ele te obedece. É muito legal. Não que a pasta não obedeça. Tem que fazer uns truquezinhos que eu ensinei pra vocês. No corpo, colocar um pouquinho de CMC. Ó. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, e faço assim, ó. Deixa eu passar um pouquinho de... Ok. Gente, eu vou ter que lavar minha mão daqui a pouco, porque eu mexi com muita pasta preta. Minha mão tá preta, na verdade. Olha aí o chapéuzinho do palhaço. Três bolinhas na lateral aqui, pra ficar bem engraçadinho, pra combinar com... Com o chapéu. Ou melhor, com o chapéu. Com o cabelo. E, ó. Vamos colocar um aqui. Uma outra. Me dá uma vermelhinha aí, ou não? Por favor. Tem que pegar aqui? Eu pego. Eu pego aqui. Pegar teu vermelho. Cadê a pergunta, gente? Falei que a live ia ficar longa, hein? Tem gente aí? Tem alguém aí? Tô igual a Simone Teres. Um beijo, Simone Teres. A Simone Teres que fala assim, tem alguém aí? Tô chegando, hein? Simone Teres, um beijo. Eu vou te ligar. Olha isso aqui. Tá vendo? Alexandre, você falou que ia deixar o sorriso bacana. Como é que faz? Eu quero um sorriso bem legal. Renata Nunes, tô com a mão na massa. Tô com a mão na massa, né? Renata, depois pode mandar foto pra gente ver. Isso aí. Manda fotozinha pra gente dar uma olhada lá. Ok. Ó, o palhação. Ó, Rosane Cake. Esse curso eu tenho lá. É só chamar. Eita, Rosane Cake. Doida pra fazer o curso, hein? Ó, eu abri aqui um pouquinho pra ele ficar bem legal. Bem sorrindo. E esse palhaço tá meio sapeca. Tá muito legal. Hoje tem que fazer. Vou precisar de mais uma bola. Deixa eu ver aqui. pra fechar ali a carinha dele. E vamos lá. Ok, aqui. Passando cola. E vamos dando like. Vamos compartilhar. Tá bom? O negócio é você compartilhar. Pronto. E olha que legal. Olha que palhaço. Bem fácil. Você não vai ter problema em fazer. É um palhaço fácil? É fácil, gente. Vocês acharam fácil? É fácil. O que fazer? Deixa eu colocar um efeito aqui na mão. Dois vispinhos, ó. Pra ficar bem desenho animado. Prontinho. Eita, pronto o meu palhaço. Alexandre. Eu vou deixar de decorar o bolo. Em média, quanto custa um trabalho desse? Tá, deixa eu só finalizar o bolo. Porque senão vocês vão sair correndo da live. Tá bom? Não sou carinho não, tá, gente? É porque ele dá trabalho. Milena Rogério. Depois ele vai falar o número do telefone pra vocês estarem em contato. Tá bom, Milena. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pronto. Bolinha, bolinha. Tudo é bolinha não. Eu tô amassando vermelho. Eu não lavei a mão porque eu vou mexer em vermelho. E aí o vermelho com uma pigmentação preta, um pouquinho que tá na mão, digamos assim, não vai dar problema. Se fosse qualquer outra cor mais clarinha, aí eu teria que lavar a mão mesmo por ter mexido com preto, tá? Então vamos agora fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer algumas bolinhas de pequena e outras maiores pra poder fazer acabamento no meu bolo, tá? O bolo não pode ficar assim, tudo branco. É cinco, né? Eu resolvi fazer uma linguagem bem simples e bem fácil pra você não ter problema na hora de modelar. Como assim? Ah, de repente eu faço um palhaço mais... com uma carinha mais complicada e você ia sofrer na hora de modelar em casa, né? Então eu resolvi e falei, Ronaldo, vamos fazer um negocinho bem mais fácil pra poder ficar legal. Amassa pra mim um pouquinho dessa amarela, que aí eu já vou usar a amarela, por favor. Vamos lá. Gente, quando vocês fizerem essas bolinhas pra pôr no bolo, cortadas assim, não é para... Deixa eu tirar o excesso da água. Coloquei no calo. Não façam ela muito grossa não, senão fica feio, fica estufado. Façam ela bem fininha, tá? Como eu tô fazendo aqui. Abre a pasta o mais fino que você puder. E é isso. Ó. Pronto. E vamos lá. Quero agradecer aí o meu irmão que esteve hoje aqui em casa. E é isso, gente. Ele esteve ajudando a resolver uns probleminhas, mas vamos lá. No final, dá tudo certo. Vamos abrindo pasta. Vamos abrir a pasta. Ó, como eu tô trabalhando com vermelho, então eu vou fazer praticamente as vermelhas primeiro pra depois trabalhar com a outra cor, tá? Então vamos lá. Mas agora eu vou diminuir as bolinhas vermelhas, depois eu vou fazer com o amarelo e outras cores mais. Isto. Olha aqui, gente. Mais uma vez. Foi fazer bolinhas pra colocar assim, do jeito que eu tô decorando o bolo? Faça bem fininho, tá bom? Pra parecer que é uma estampa da pasta. Eu não quero aquela coisa longa e avantajada, não. Senão acaba ficando feio, tá bom, gente? A parecida é lourdes. Minhas bolinhas na lateral sempre escorregam. Então, a parecida, coloca menos água ou menos cola. Tá vendo? Eu tô colocando só um filetinho de cola ou água, porque senão realmente, é isso que você falou, acaba escorregando. Às vezes a gente acha que tem que botar muita cola e não é. A Rosalva Cunha falou que estes círculos em volta é só o que ela sabe fazer. Ai, Rosalva, caramba, hein? Só sei fazer um círculo, não. Você sabe fazer tudo. Tem que tentar, Rosalva. Tem que tentar. Se não tentar, a gente não vai saber se vai conseguir fazer ou não, né? Ó. E vamos lá, vamos lá. Ok, ó. Pronto. Pronto. Vamos fazer bolinhas amarelas. Eu tô usando o amarelo. Não tá aqui? Não, não tá aqui no corante. Eu vou fazer um balanço aqui. Eu vou mostrar pra vocês o amarelo da FAB. Vê, o marrom tá aqui? Tá. Verde, limão também. Sempre que eu for montando, eu mostro pra vocês qual foi o tom. Eu acho que eu usei o amarelo Gema. Deixa eu ver ali, o Ronaldo tá pegando ali. A FAB, gente. Ela é uma empresa extremamente compromissada na confeitaria. Ó. Eu usei esse tom amarelo Gema. Tá vendo? Da FAB, tá? Empresa FAB. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado. Prontou. Ok. E vamos lá, vamos lá. Estamos com quantos aí, irmão? Cento e cinquenta. Eiii, gente. O pessoal falou o quê? Vai demorar essa live. Aí já saiu, né? Ai, ai, ai. Falei. Vai demorar. Mas tá ótimo, gente. Obrigado aí por vocês estarem conosco, tá? Vamos lá. Como faz pra pasta não grudar embaixo? Então, é porque essa mesa aqui, esse aqui é um material impermeabilizado. Mas, pra você que não tem, de repente a mesa vai acabar grudando, compra um plástico grosso. Aqueles plásticos que vêm de papelaria, que se chama... É, Silpati, ó. Perdão. Se chama plástico cristal, tá? Porque o cristal não cola. Aquele plástico que encapa caderno, sendo que tem uma intensidade bem mais grossa. Ou então, compra um Silpati. O Silpati é mais caro, né? Compra uma plaquinha de EVA que dá no mesmo. Tá bom? Aquelas plaquinhas de EVA dá no mesmo. Agora eu vou trabalhar só com verde limão e a gente vai encerrar o nosso bolo, ok? Agora eu vou passar pro bolinho do... Pro bolo... Ai, meu Deus. Pro bolo do ursinho. Eu quero fazer um ursinho muito delicado. Eu quero que você fique aí com a gente pra poder ver até o final. Vamos lá. Vamos lá. Minha mão sujou aqui, gente, de vermelho. Então eu vou ter que lavar as mãos. Tá? O vermelho pigmentou um pouquinho o... O verde limão, de vermelho. O Ronaldo aí só nas fotos, só nas filmagens. Ok, ó. Pronto. Vamos voltar aqui. Sabe por quê? Dei uma pigmentadinha de vermelho. Deixa eu só enxugar melhor as mãos. Sempre que você usar um tom muito forte, aí vai usar um tom mais clarinho. Lava a mão, senão ele vai acabar pigmentando. E aí pode te atrapalhar, né? Aí fica um trabalho sujo, não é legal. Vai entregar um trabalho sujo pro cliente? Claro que não. Você tem que entregar o melhor de si. Tá bom? Mais uma vez, fez bolinha. Pega essa bolinha, gente, e deixa ela bem mais fininha. Tá? Na hora que você for abrir a pasta. Não coloca bolinha grossa, não. Senão não fica bem. Não fica legal. Pronto. Mais uma vez. Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu coloquei amarelo, gema, bolinhas amarelo, gema, bolinhas verde limão e tal. Um circo bacana. Fica um bolinho simples e bem charmoso pra você que quer fazer bolinho de circo, uma modelagem mais simples. Tá bom? E aí fica bem legal. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Ok. Vocês acharam que ficou difícil modelar o palhaço? Eu acho que não, né? A Neide Alves falou pra você chamar depois ela no PV. Ela quer falar com você, no privado. Neide Alves. Como é que eu falo com você, Neide Alves? Ela tá no grupo? Não sei. Peça pra ela entrar em contato com a gente, nosso número. Ô, Neide, entre em contato no grupo. Senão, como é que eu falo com você? Tá bom? Neide Alves. Ok. Vou aguardar, tá? Finalizando, hein? Opa, tudo andando aqui. Eu usei o fundo de um bico pra fazer as menores, tá, pessoal? A mesa também é bagunçada aqui, mas... Ok. Pronto. Deixa eu só fechar esse aqui. Colocando mais bolinhas. Ok. Ok. Ô, Neide, respondeu? Não. Ô, Neide, aguardando resposta, como é que eu faço pra entrar em contato com você? Pronto. Muito bem, vamos parar por aqui e aí tá prontinho meu bolo de ciclo. Dá pra colocar chocobol na pasta? Chocobol? Gente, por favor, organiza o ambiente que você tá trabalhando. Se não, você se perde. Pega essas pastinhas aí, por favor. Tá bom? Vamos partir pro outro. Só que aí, ó. Já vou recolhendo pasta aqui. Se não, fica muito... Eu não sei como é que tem algumas pessoas que conseguem trabalhar com uma confusão em cima da mesa, tá? Ó, vou deixar o bolinho do palhaço aqui. O Ronaldo vai mostrar bem mais de pertinho aí pra vocês. E agora vamos partir pro nosso próximo bolinho. Esse próximo bolo eu vou usar... Deixa eu só achar isso aqui. Ok. Esse próximo bolo é o bolo de 10. Forrei com... Eu forrei ele com o azul Tiffany, da Fab. Deixa eu deixar os corantes todos organizados aqui. Ai, gente, me desculpa. É porque eu gosto de tá tudo arrumadinho. Senão eu não consigo nem trabalhar, tá bom? Eu tenho que deixar toda a bancada organizada. Senão parece que eu tô no meio de uma bagunça. É sério. E aí fica ruim. Vamos lá. Pronto. Já me organizei. Ok. Vamos voltar. Azul Tiffany, tá? Eu vou pegar... Aí você vai falar... Poxa, Alexandre, se eu não tiver isso... Se você não tiver isso... A gente consegue fazer sem isso também em casa, tá? Eu vou usar um molde aqui... Que tem estrelinhas... Tem nuvens... Tem... Tem tudo do céu, né? Bacana. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o ursinho primeiro pra depois eu colocar... Esses apetrechos aí, digamos assim, né? Tá? Eu vou usar um... O marrom... Ó... O marrom da empresa FAB. Foi aí que eu colorei. Só que eu não quis fazer um marrom muito forte. Foi um marrom mais clarinho, tá? Vamos começar a trabalhar com essa pasta marrom. Sempre, ó... Solvando bem a pasta. Vamos solvar bem a pasta. Solvando, solvando. Solvando a pasta. Ok. Pra pasta poder, ó... Começar a ficar o quê? Digamos que elástica, né? Pra ela poder não ficar quebradiça e tudo mais, né? Eu vou começar de uma forma diferente, tá? Eu vou começar fazendo a... O rostinho do ursinho. Do meu personagem. Tem alguma dica para a pasta não rugar embaixo? Não rugar? Na pasta de baixo? É. Do bolo? Do bolo? Ah, tem. Daqui a pouco eu falo. Eu explico melhor. Tá bom? Ó, fez uma bolinha. Ó, bolinha, bolinha. Cabeça do ursinho, tá? Olha aí, gente, comigo. Ó, é bem fácil. Não é nada complicado. Fez a cabeça do ursinho, eu vou dar uma leve achatada. Ó, pronto. É uma leve mesmo, tá bom? Ficou meio oval. Agora, eu vou vir com cola. Pincel fino. Cadê o pincel fino? Pronto. Pincel, ó. Acei um pouquinho de cola. Gente, olha para isso, tá? Preste atenção. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, bolinha. Uma leve... Um leve cilindro, na verdade, tá? Eu vou posicionar aqui, ó. Pronto. Para fazer a carinha do ursinho. Cadê a minha estequinha? Está aqui, ó. Estequinha de faquinha. Presta atenção, ó. Eu vou dividir aqui assim, ó. O ursinho. Com corte. Agora, eu vou pegar uma estequinha bem pequenininha. Gente, vocês têm que ter jogo de esteca em casa, tá? Eu gosto muito desse jogo de esteca de ferro. Essa aqui eu ganhei de um aluno que eu me lembro muito bem. Foi o Rafael Jesus, lá na festejando. Obrigado, Rafa. Olha aqui, ó. Eu prefiro estequinha de ferro. Porque elas são mais precisas. É uma coisa mais precisa. Luzia Almeida, o que é peneira? Aqui, ó, Luzia. Peneira. Ó o olhinho, ó. O olhinho. Fez um buraquinho. Gente, o ursinho é mais delicado. Então, presta atenção. Senão, acaba ficando um ursinho feio, tá? Eu não quero ursinho feio. Que era um ursinho com cara de ursinho, tá bom? Então, por isso que eu resolvi fazer logo a modelagem do ursinho. Eu vou agora ir completando. Eu vou usar o cor da pele para fazer o fundo dos olhos. Não é... Eu não vou fazer o fundo do olhinho do meu ursinho de branco, não, tá? De tom, cor da pele. Molinha. Tá aqui, ó. Os olhos eu estou passando cola. Ó, tom da pele. Então, eu venho com o cor da pele, faço uma bolinha. Jogo aqui. Opa, caiu aqui. Essa bolinha está muito grande. Vou dividir no meio. Bolinha. Aqui, ó. Outra bolinha. Aqui. No final. Luciana, essa cola é água. É, mas pode ser cola de CMC, tá? Eu falei. Água, cola? Cola. Cola de CMC, cola? Também cola. Mas não pode exagerar. Tá bom, Luciana? Ambos colam. Mas tem que passar bem de leve. Olha a canetinha de novo. Ó, lá no fundo eu toco, pressiono, ó. Eu dou uma leve giradinha para fazer o fundo do olhinho preto. Olha aí, ó. Tá vendo? Ok? Tá direitinho? Tá aparecendo aí? Muito bem. Vamos fazer agora preto. Vamos trabalhar com preto. Narizinho do ursinho. Eu vou misturar, ó. Não, não vou misturar. Perdão, gente. Janaína Viana, vai ficar salvo assim. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Ó, uma leve colinha. E, ó, bolinha, bolinha, bolinha. E uma leve coxinha. Bem de leve. Para colocar o narizinho do ursinho, ó. Olha que legal, gente. Dá um visual bacana, não fica? Vem com a esteca e, ó, aqui do lado, ó. Pressiona, puxou o orelhinha. Pressiona, puxou de leve mais um pouquinho, ó, o ursinho aí. Deixa eu mostrar aqui na palma da mão. Olha aí, gente. Passar a cola. Fica melhor assim para visualizar. Cola, cola. Ah, para fazer as orelhinhas, duas bolinhas, tá? Então, vamos lá. Bolinha, bolinha, bolinha. Ó, colocou. Agora, vem com a esteca, ó, e faz assim, ó. Pronto. De novo. Olha que legal, gente. Fica tão charmoso o ursinho, né? Bolinha, 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 bolinha. E, ó. Pressionou. Vem aqui com a esteca e, ó. Tá bom? Essa orelha ficou maior do que essa. Isso é legal. Você tem noção de proporção. Então, só colocar... Ô, Marta, o bolo do peixe já foi. A gente já comeu. O bolo do peixe já foi. É, ela falou da cunhada para ver o bolo do peixe. O bolo do peixe? Já foi, Martinha. Só no curso Bolos Incríveis. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, vamos lá. Vamos fazer de novo, ó. Agora sim, tá? Porque tem que ficar tudo direitinho do mesmo tamanho. Vamos fazer a sobrancelha do ursinho? Ó. É só um pinguinho aqui em cima e de lado, ó. Bem pouquinho, gente. Outro pinguinho de lado, ó. Pronto. É isso, tá? Agora vamos fazer o corpinho que é bem fácil. Aí, olha aqui, ó. Eu já vou pegar a pasta. A cabeça está pronta. Eu vou deixar aqui em cima. Acho que vocês visualizam melhor. Mostra aí, Marta, para eles. Vou colocar um pouquinho de CMC na pasta, tá? CMC. CMC, CMC. Pronto. Ok. Ok, 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 ok. Pronto. Antes de terminar a live, eu tenho uma dica para vocês bacana. Estou colocando CMC no corpinho, tá bom? Bolinha, bolinha, bolinha. Leve coxinha. Vem aqui, ó. E, ó, dá uma leve amassadinha para fazer barriguinha. Tá bom? Ó. Esse é o corpinho do nosso boneco. E aí você vem e posiciona aqui. Eu dei uma leve amassadinha no meio. Ô, Marta, depois pode chamar no contato que ele vai passar que eu lhe explico, tá bom? Pronto. Pronto. Depois, gente, aguarda aí que eu falo com vocês um pouquinho. Vamos prestar atenção aqui na live, ó. Olha. O que é isso, Alexandre? Macarrão. É espaguete. Janaína, gente, ele acabou de explicar essa caneta, tá? Vocês encontram aí em lojas de material de confeitagem, tem essa canetinha sim, tá bom? Não, pode ser da Mago ou da Wilton. Olha aqui, ó. Como é que faz o sapato? Bolinha, coxinha. Amassou a coxinha, tá? Eu venho aqui e faço isso, ó. Ok. De novo. Pra fazer o sapato, não. Pra fazer os pezinhos do ursinho, sapato. Da onde eu tirei o sapato? Bolinha, coxinha, amassou. Vem aqui, ó. E... Ok. No ursinho, pra fazer desse jeitinho, eu tenho que, ó, colocar umas pintinhas aqui no pé. Com uma esteca bem pequenininha. Vou fazer e vou virar pra vocês. Uma, duas, três. Amassou, ó. Vou fazer uma nova, vou mostrar aí. Um, bem de levinho. Dois, três. Pronto. Ok? Agora eu vou passar um pouquinho de cola de novo. Aqui assim, ó, pra fazer os bracinhos, tá bom? E o bracinho é bem dinâmico, bem fácil. Bolinha, bolinha, coxinha longa, tá? Essa coxinha fica mais fina pra cá e aqui fica mais grossinha. Onde eu amasso pra fazer o bracinho do meu ursinho. Esse aí é o azul Tiffany, né, Alexandre? Azul Tiffany da empresa FAB. Ó, é esse azul Tiffany aqui, tá? Bem pouquinho, na verdade. Pronto. Agora eu venho de novo com uma bolinha. Faz uma coxinha, bolinha, bolinha, coxinha longa, braço fino. E aqui mais vantajoso, tá? Vamos colar. E, ó, o nosso bolsinho fica bem legal. Deixa eu só jogar a mãozinha dele pra dar um efeito aqui. E essa daqui vem pra cá. E já fica legal. E agora, ó, eu venho... Olha, eu passo água aqui. Vou posicionar a cabeça do meu ursinho. E o Ronaldo vai mostrar pra vocês, ó. Aqui atrás eu coloco o rabinho, uma bolinha. Olha que legal, gente. Que ursinho fofinho. Não fica bacana? Pronto. Ó, olha o ursinho, gente. Olha que legal. Bem simples e fácil de fazer. Ó, meio sapeca, olhando assim, né? Vamos, então, agora, colocar alguns componentes no nosso ursinho, tá? Eu vou usar isso aqui, ó, que é fácil, rápido. Ai, Alexandre, mas eu não tenho. Dá pra fazer na mão. Que são nuvenzinhas. Nós vamos espalhar. O ursinho, ele tá no céu. E aí nós podemos fazer um cenário em branco pra poder ficar legal. Tá bom? Vamos lá. Bolinha. Opa. Deixa eu tirar aqui. Coloquei muito, ó. Não, acho que agora eu coloquei, foi pouco. Coloquei pouco. Essa técnica do bolo do frágil, olha, pode usar no bolo dos bichinhos? Sim, pode sim. Olha aqui, ó. Ok? Aí, ó, você vem aqui. Olha aí, gente. Olha que legal. Já sai... Opa, bolou. Deixa eu passar cola. Já sai uma nuvem. Isso aqui eu comprei, gente. Tigre. Ela falou tigre. Eu entendi, bichos. Ah, tá. Eu comprei numa lojinha há muitos anos atrás, ó. Mas foram festejando, na verdade. Ô, Marta, se você mandar mensagem, com certeza você vai ser respondida. É só mandar mensagem lá, tá? Isso aí. Isso aí. O Ronaldo responde mesmo. Pronto. Vamos lá. E vamos fazer em várias nuvens. Gente, esse ursinho, olha aqui. Ah, eu amei. Fica muito fofo, né? E é muito fácil de fazer. Depois, você que chegou agora, assiste de novo essa live, hein? Tá bom? Pra poder ficar legal. Josi Cake Bolos. Alexandre, manda um beijo pra mim. Josi Cake Bolos. Um beijo. Manda bolo pra mim agora. Já mandei um beijo, você manda bolo. Josi Cake Bolos. Bacana, hein, Josi? Legal. O Ronaldo faz mais umas estrelinhas e umas nuvens pra mim, por favor. Josi Cake Bolos. Legal, hein? Só fazendo bolo aí, né, Josi? Que legal. Agora eu vou precisar de mais uma mão. Eu vou fazer um solzinho aqui, tá? Esse bolo pra ficar legal. Fazer com o amarelinho. Cadê? O amarelo tá aqui. E vamos fazer um solzinho aí pra ficar bem bacana o nosso bolinho do ursinho. Nas nuvens. No céu, na verdade, né? O ursinho bacana. Estrelinhas. Eiane Camargo. Depois faça esses bolos e manja pra mim. Vê lá, Eiane. A Eiane é aquela que tava modelando comigo? Não, a Eiane Camargo foi a que mandou a foto dos cupcakes. Ah, tá. Legal. Olha que legal, gente. Deixa eu virar esse ursinho pra cá. Pra ficar de acordo aqui com o cenário. Ó, aí você pode colocar um pouquinho mais de nuvens, faz estrelinhas. Fica bem legal. Estão gostando, gente? Olha que legal. Eu tô apaixonado. Dá até de não cortar o bolo. Deixa eu ver. Tem mais estrelinhas. Faz mais uma nuvenzinha e a gente já fecha. Ok. Pronto. Ah, Alexandre, vamos lá. Não tem o molde da nuvem. Ó, você vem aqui, ó. Faz uma bolinha. Deixa eu só pregar aqui pra não cair. Só pra colar mesmo. Pronto. Pode fazer mais umas duas nuvenzinhas e aí a gente já fecha. Faz uma bolinha. Dessa bolinha você faz um leve cilindro e, ó, aí você modela ela na mão. Tá bom? Olha aqui, gente, ó. Eu consigo fazer uma nuvenzinha na mão. Tá bom? Não é um bicho de sete cabeças aí, ó. Tá vendo, ó? E aí você consegue fazer uma nuvenzinha charmosinha sem ter esse molde. Tá vendo aqui, ó? A nuvenzinha é meio aleatória e você consegue, ó. Tá vendo? Ok? Tá vendo? Que bacana. Dá pra fazer assim sem molde. Mas já que eu tenho molde, vamos usar o molde. Pronto. Mais uma estrelinha. E tá bacana o nosso bolinho de hoje. Ok, ok, ok. Tá bom? Ó, legal. Bem simplesinho, né? Bem simplesinho mesmo, mas bem bacaninha. Deixa eu colocar os dois aqui, pra gente poder tirar dúvidas aí e falar um pouquinho com o pessoal. Deixa eu falar com eles aí. Ok. Galera amada do coração, obrigado, tá? Por vocês ficarem aí com a gente nessa live bacana. Ó, a live ia ser fechada. Só lá pro pessoal do grupo do WhatsApp, esse ursinho bacana, sapeca, né? A Renata falou que o ursinho dela ficou meio desengossado. Depois manda a foto aí, Renata. E o nosso palhaço, bem legal. Gente, ó, obrigado pelo carinho de todos vocês. Paciência. A modelagem é treino. Tem que treinar bastante. Tava um monte de gente. A live acabou sendo aberta pra todo mundo. Deixa eu explicar. Me entendam. Essa live não acontece dia de semana lá no grupo do Telegram e nem no grupo do WhatsApp. É sempre aos sábados. Só que sábado passado, esse sábado que passou, eu não consegui fazer porque eu tava entregando o material dos bolos incríveis. Então atropelou tudo e aí nós pulamos pra hoje, tá bom? Então, ó, não acontece dia de semana. É sempre aos sábados para o grupo fechado do Telegram ou do WhatsApp. Sábado que vem tem uma live confirmada. Tá confirmada. É uma live colaborativa. Presta atenção. Às vezes sempre assim. Às vezes não. Um sábado é gratuito e um sábado é colaborativo. E quanto que é isso, Alexandre? 15 reais. Nunca é um valor mais alto, tá? Sempre é 15 reais. E nesse próximo sábado, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo, do jeitinho que você tá me vendo aqui. Lá pro pessoal do Telegram, eles acabam assistindo um vídeo não listrado, não... Acaba sendo só fechado pra eles, tá? E pro grupo do WhatsApp. E vai ser o quê? Vai ser salgadinhos folheados para bufê, tá? Nós vamos ensinar mini salgadinhos folheados pra bufê. E eu tô te esperando lá. Custa 15 reais. Eu vou fazer a massa passo a passo. Nós vamos assar aqui no forno e eu vou mostrar tudo passo a passo pra você. Pra você participar, você chama no WhatsApp ou no grupo do Telegram. O meu Telegram é Alexandre Alarcão Oficial, tá bom? Alexandre Alarcão Oficial. Ou no grupo do WhatsApp, no DDD21. Eu deixo aqui embaixo, já que o vídeo liberou pra todos vocês. Eu deixo aqui embaixo na descrição, que é... DDD21-965... É... Pera aí. 96512... Me atrapalhei. 6417. Vou repetir. O DDD21-96512-6417. Entra lá sem compromisso no Telegram ou no grupo do WhatsApp, sabe por quê? Porque, como eu falei, um sábado a gente faz uma live fechada pra vocês, com mais detalhes, mais explicativo. A gente consegue responder pergunta com pergunta, porque o grupo é bem pequenininho, tá bom? E, também, um sábado é colaborativo. Sábado que vem vai ser um sábado colaborativo. É sábado que vem, Ronaldo? Não, é dia... Dia 4. Dia 4. O Ronaldo falou aqui, não é sábado que vem, não. É dia 4 de julho. É o sábado colaborativo. Onde vai acontecer o quê? É no outro sábado. Esse é agora o outro. Onde vai acontecer uma live fechada de salgadinhos folheados para buffet, tá bom? Queijo brim. Ah, gente, só coisa bacana. Não deixa de assistir, não. Custa R$15,00. Ou, se você quer, de imediato, fazer parte da nossa segunda chamada, nossa segunda turma do curso Bolos Incríveis, chama o Ronaldo no telefone. Tem um monte de gente aí falando, eu quero fazer o curso. O curso do Bolos Incríveis está entrando agora na segunda fase. Ou seja, é a segunda turma. Tem quantos alunos, Ronaldo? A gente já tem 25 alunos confirmados. 25 alunos. A primeira turma fechou em 55. Bolos Incríveis. São três bolos incríveis. Um lago com peixinho de verdade. Tem o bolo do Cartum, que eu fiz o Piu Piu e o Frajola, no bolo Escultura. E um lindo bolo de casamento, tá? O curso custa R$100,00 à vista. Ou duas parcelas de R$50,00. Mas liga que o Ronaldo tem aí um jeitinho de você pagar bem especial, tá bom? E quando vai ser? Dia 16, 17 e 18 de julho. E aí a gente está te esperando. Telefone do DVD ao 21-965-12. 64, 17, tá bom? Bolos Incríveis. Amanhã, amanhã é quarta-feira. Amanhã, gente, eu vou estar num grupo fechado. Só pra quem, ó, se tiver alguém me assistindo aí, que participou dos Bolos Incríveis, confirmado, tá? Amanhã eu estou num grupo fechado, tirando todas as dúvidas sobre o curso Bolos Incríveis. Eles já formularam perguntas e eu vou estar passo a passo. Pode ligar pra mim, sabe por quê? Esse é o compromisso dos meus cursos. Não adianta nada você fazer o curso por fazer. Eu te dou um suporte, tá? Sempre que terminar alguma turma de cursos fechados, a gente tem uma live especial com as pessoas participantes. Assim, da mesma forma como você adquire cursos na minha escola online, que é o confeitaria por alexandrealarcão.com, tá? Só que lá você pode me chamar no meu WhatsApp pessoal e a gente está sempre trocando algumas dicas, ideias. Eu respondo as perguntas, dúvidas, tá bom? Confeitaria por alexandrealarcão.com. Esse curso Bolos Incríveis, em breve, já já, vai estar lá na plataforma. Amanhã, Cátia, às 19 horas. Amanhã, às 19 horas, eu tenho uma live exclusiva. Alexandre, e dia 25 de julho, o que vai ser? O que tem dia 25 de julho? Ah, então não vamos soltar isso. Ainda não? Não, gente, o Ronaldo tem uma surpresa aí. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Fiquem ligadinhos aqui no canal que amanhã é quinta-feira. Vai ter um vídeo muito especial para vocês assistirem. Vai ser no horário da noite. E esse vídeo vai ser no formato... Como é o nome do formato que fala? Estreia. Vai ser no formato de estreia. Como se fosse ao vivo. Aí eu vou poder estar no chat ali do lado, tirando dúvida de vocês. Vai ser na quinta-feira à noite. Onde vocês vão ter uma surpresa. Que ninguém, ninguém no YouTube, nem em Centro Culinário, já fizeram por vocês. Ninguém, tá bom? Vem aí um curso chamado Confeitaria Criativa. Que começa no dia 25 de julho. Aguardem, é surpresa. Vocês vão falar, não, Alexandre pirou a cabeça. Ele tá maluco. Então fiquem ligadinhos aí que vocês vão ver. Tá, gente, olha, obrigado pelo carinho de vocês. Hoje eu tive um dia muito atorbulentado, mas eu já tô melhor. É assim, olha, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Eu creio que eu vou dormir e amanhã eu vou acordar um outro com mais disposição. E não há, não há de forma alguma lutas sem vitórias. E não há vitórias sem, às vezes, você tem... Pra você ter vitória na tua vida, você vai ter que passar por um monte de coisa. Já que nós estamos vivos, essa vida é cheia de provações. Independente de religião, independente de classe social, financeira. A vida é de provações. Ah, os ricos, eles não passam por provações. Passam sim. Você que pensa que não. Tá bom? A riqueza não é tudo. E Deus mesmo fala na sua palavra que, filhinhos, não fazer riqueza na terra. Porque a traça vem, ó, estraga, espalha tudo. A riqueza que você e eu temos que ter é só lá em cima no céu, independente da tua religião. Sabe por quê? Essa é pra sempre. Tá bom? E aqui na vida, aqui na terra, nós temos tipo o Big Brother. É um jogo. Tem que saber jogar. E o legal é jogar para o bem. Tá bom? Beijo grande. Obrigado. O DDD é o 21-96512. 96512. 64, é isso? 69... 69... 5, 12, 64, 17. Alexandre, o valor dos bolos, por favor. Então, gente, esse mini bolo de 15 de diâmetro que eu fiz desse ursinho, não dá pra cobrar... Bom, exemplo, tem um ateliê, aí você vende lá. Eu não cobraria por menos, o pequenininho, modelado, tá? Por menos de... De... 50 reais. Ai, Alexandre, tá caro. Gente, é uma modelagem. Tá bom? Modelagem você não encontra no supermercado. Esse aqui é um bolo de 20, 80 reais... Bolo de 15, perdão. 80 reais. Claro, se alguém te pedir em grande quantidade, aí vai ficar caro. Aí você pode negociar aí, faz em torno de grande quantidade. Eu quero 10. Aí você pode jogar aí em torno de 50 reais isso aqui. Tá bom? Não tem como. É pasta americana. Você vai perder um tempinho modelando. Tá bom? Um beijo. Obrigado pelo carinho de vocês e pelas compreensões. Tá bom? Eu sou muito claro, muito franco. E é isso. A vida não é um mar de rosas, não, hein? A vida tem atropelos, tem espinhos, mas ó... Não tem nenhum mal que é pra sempre. Tudo se resolve. Beijo. Obrigado por tudo. Tchau.